Tchê, tudo numa boa? O meu nome é Lizzie Bueno, eu sou gaúcha com muito orgulho, moro em Abu Dhabi desde 2009 e hoje eu quero falar contigo sobre contrato de trabalho, mas de uma coisa bem, bem específica que acontece aqui nos Emirados Árabes Unidos. Quer saber mais? Então não esquece, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se, vencer a minha criatura do coração e ficar sabendo como é a vida por aqui. Sem glamour, sem filtro, eu vou te falar na real como que funcionam as coisas por aqui. E aí tu tem o poder de decisão, o que que tu quer pra tua vida? Quer vir tentar trabalhar aqui? Quer vir só como turista? Quer vir pra estudar? Quem decide é tu, não sou eu, eu tô aqui só pra te mostrar tudo como que é, que assim tu pode fazer o planejamento e mais se encaixa na tua vida, não é mesmo? Então, bora pro vídeo! Criatura, contrato de trabalho por aqui nos Emirados ainda entra naquela palavrinha que eu uso muito quando eu falo sobre a vida aqui. Complicado! Eu vou botar aqui bem grande na minha frente, ó. Complicado! Pois é, cada empresa, cada lugar tem o seu próprio contrato de trabalho. E se tu assinar ele, significa que tu aceitou. Não tem direito à reclamação depois, sabia? Porque aqui não existe o direito do trabalho, assim como existe aí no Brasil. Agora, uma coisa muito importante que eu quero trazer pra ti é que quando tu assina um contrato aqui, basicamente, tu tá dizendo que tu é propriedade do teu empregador. Ah, é sim! Sabe por quê? Quando tu assina um contrato, tu primeiro não tem direito nenhum a trabalhar fora, a ter um segundo emprego, uma rendinha extra. Não pode! Quando tu assina um contrato, significa que quem te contratou vai ser totalmente responsável por ti. Significa que se tu resolver fazer um trabalho fora e te machucar, acontecer alguma coisa ruim, quem é que vai se responsabilizar por isso? Quem te contratou. Então, tome muito cuidado, porque assim que tu assinar um contrato daqui, tu tá dando a tua alma pra essa empresa. Você não pode ter um outro trabalho extra. Liz, mas eu trabalho extra, eu já tô aqui, tem isso. Calma! Claro que há exceções. Como é que tu consegue a exceção? Falando com o teu empregador. Ele tem que te dar uma carta dizendo que sim, tu está autorizado a ter um trabalho extra como freelancer, que ele não tem nada a ver com isso, não é responsabilidade dele se acontecer alguma coisa nesse segundo trabalho e que tá tudo liberado, tá tudo bem, tu pode trabalhar. Aí sim, meu exemplo, o meu sponsor é o meu marido. Ele que trabalha aqui tem visto e paga pra mim. Ou seja, ele teve que fazer uma knock letter, non-object letter, escrevi aqui embaixo. Que significa que ele me autoriza a trabalhar como freelancer. E isso é maravilhoso, porque se tu tem isso aqui nos Emirados, significa que com certeza as empresas vão querer te contratar porque elas não precisam trocar o teu visto. Elas não tem que gastar com o teu visto de trabalho. Não é de trabalho, é de residente. Assiste o vídeo onde eu explico isso, tá bom? Até falei errado. Então, eles não vão precisar pagar o teu visto de residente, eles não vão ter que te dar plano de saúde, eles não vão te dar auxílio moradia. Nada vai ser o salário puro, limpinho. É, porque o meu marido autorizou e ele é o responsável caso aconteça alguma coisa. Agora, presta bem atenção. Se tu tem um contrato de trabalho aqui nos Emirados e tu perdeu o trabalho, então tu perdeu também o direito de continuar dentro do país, tu tem que ir embora. É, é assim que é a vida por aqui. Claro que existe um período, que eu não sei te dizer o quanto é agora, depende da nacionalidade, das leis que mudam o tempo todo aqui, mas tu tem ainda um período que tu pode ficar dentro do país pra tentar arranjar um outro emprego e aí então fazer novamente a tua documentação. Mas a regra é bem clara. Perdeu o emprego? Tchau, tchau do país. Tchê, então eu vou te pedir uma ajuda. Vamos espalhar essa informação, vamos espalhar essa notícia pro maior número de pessoas possível. Tem tanta gente que tá perdendo dinheiro aqui e tem algumas que deram sorte, mas se elas soubessem dessas informações todas que eu tô passando aqui no meu canal, custo de vida, como fazer documentação, como é o contrato de trabalho como eu tô te falando agora, eu acho que seria muito mais fácil. Então não esquece, quando a gente terminar aqui esse vídeo, compartilha ele no teu Facebook, manda no WhatsApp pras pessoas que tu conhece, vamos espalhar a notícia pelo mundo. Porque sim, é possível morar aqui, é possível aproveitar tudo isso aqui, mas nem tudo funciona pra todo mundo. Bem, Liz, e o que mais que eu posso falar sobre contrato de trabalho que eu tenho que ficar sabendo? Viagem. Se você tá aí no Brasil, deu aquele feriadinho, qualquer um, escolhe um, você pode ir pra praia, pode viajar dentro do país. Raramente a gente pega um avião. Aqui nos Emirados é diferente. Aqui, geralmente, nas férias ou feriado, a gente pega um avião e vai passear, porque é muito barato, é muito fácil de ter esse acesso. Ou até mesmo vai pra Oman, que dá pra ir de carro. Só que Oman não faz parte dos Emirados, é outro país, eu tenho que sair dele. Pois então, aqui nos Emirados, toda vez que tu assina um contrato, tu não pode sair do país sem permissão da empresa. Isso significa que tu é autorizado a sair do país somente durante os teus 30 dias de férias por ano. É, então aquele feriadinho que tu queria dar uma espichadinha, dar uma voltinha ali nas Maldivas pra quem pode, ir pra Tailândia, não pode, gente. Aqui tu é controlado, tu virou o propriedade de quem te contratou. Não pode sair mesmo. Vou te falar de exceções? Como tudo tem exceções. Eu trabalhei em escola. Professores em escola, sim, podem viajar nos feriados, se tiver tempo suficiente pra isso. A única coisa, pelo menos na escola onde eu trabalhava, é que eu tinha que informar a diretora da escola quando é que eu tava saindo, quando é que eu tava voltando, pra onde que eu tava indo, deixando um telefone de contato pra qualquer coisa, mas eu era livre pra ir e vir do país. Agora, os outros contratos? Nananina não. Tu é propriedade deles e não pode sair do país sem autorização. Criatura, agora me diz o seguinte, que tipo de profissão tu quer informações? Tipo assim, salário, documentos, onde é que eu aplico pra conseguir emprego pra morar nos Emirados? Escreve aqui embaixo no comentário desse vídeo. Me escreve aqui porque sim, eu vou começar a falar aqui no canal em breve, vai ter um quadro novo, só sobre profissões, onde eu vou te dar todos os detalhes. Onde é que tu vai aplicar? Que tipo de documento tem que ter? Quanto é que é o salário? Vale a pena? Não vale? Tem pra brasileiro? É, porque brasileiro não pode trabalhar em qualquer coisa por aqui, viu? Né, tem essa ainda. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou trazer esse vídeo em breve. Mas pra isso, não esquece, já clicou no botão do gostei? Eu tenho certeza que essas informações valem o teu like e também vale tu compartilhar, não é mesmo? Tu sabia de tudo isso? Duvido. Tchê, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece, te inscreve, clica no like, compartilha e, muito importante, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto